Marrakesh 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 Seu jogo mapa abaixo, o vírus sem dar certo Seu 160, seu 160, virou bicicleta Minha chauri tá braba, eu tô cheio de inefeta Bandida me olha, só enxerga minha meta Mete comigo dentro do seu jeito Já tá safada, liberando a Jack Quer ir pra festa, só se for de Fiesta Caso contrário, o bandido não presta Na adicção, manda o papo de cria Me viu de canto, comenta com a amiga Sabe que o Mac só traz em Marrara Type, malandro, bezerra da Silva Cês não entendem essa vida bandida Trancada em casa vendo o Netflix Visão de cria, adquire na city Acompanhando a série em sintonia Tu acha que é cria e eu já sou criado Piano cobra com o micro pisado Cobrando em dólar pros fit mocado Nada mais justo pra um jogador caro Claro que é foda focar nessa grana Ela quer luxo vai vir a minha janta Mec no baile a bandida se encanta Bebe meu copo só bebe bucana Claro que é foda focar nessa grana Ela quer luxo vai vir a minha janta Mec no baile a bandida se encanta Bebe meu copo só bebe bucana 160 virou bicicleta Vem beijos e espiga e já corta a direita Mec no toque então cê não me testa Vida a vida bandida, noi for a tua pinta Fica malandro, bezerra da Silva Bebe meu copo só bebe bucana 160 virou bicicleta Gastando dinheiro em cavalo branco Fica malandro blanco sabe que eu te escanco Corrida da vida você ta no banco Fodido não cola sabe você Fodido não cola sabe você Chego com a gang taca no terror Fodido não cola então cê faz sabor Fodido não cola então cê faz sabor Fodido não cola então cê faz sabor Se eu jogo uma pra baixo o vírus sem dar certo 160 virou bicicleta Minha chauri ta braba eu to cheio de ninfeta Bandida me olha só enxerga minha merda Meta comigo dentro do seu gel Já ta safada liberando a Jack Quer ir pra festa só se for de fiesta Caso contrário o bandido não presta Na Nath que são mando papo de cria Me viu de canto comenta com a amiga Sabe que o Max só traz uma rara Nipe malandro bezerra da Silva Cês cês não entende essa vida bandida Trancada em casa vendo o Netflix Visão de Cria adquire na City Acompanha na série Sintonia